Comidas de conveniência foram... Calma, porra, calma aí, o áudio vai dar todo ruim. Eu tinha... Aqui, aê, aê, bom dia, os caba. Vocês viram toda a treta envolvendo a Virginia Fonseca, vocês viram o que aconteceu com ela? Não, não sei, quem quer... Não ligo também, aconteceu alguma coisa com ela? Calma, vou te mostrar algo muito legal envolvendo isso. Nem sei quem é Virginia Fonseca. Nem sei quem é Virginia Fonseca, cara. Ela é casada com o Zé Felipe, aquele cara canta sertanejo, né? E aí o Zé Felipe fez um trap defendendo a esposa dele do Evaristo Costa. Ele fez um trap? Eu vou te mostrar o trap do Zé Felipe. É, amiga. Eu peço respeito com as minhas farias, com as minhas marias, com a minha Virginia. Ela sempre não corre trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu. Tu tem 46, mas vendi de profissão. Não é mais um menino, devia ter noção. Toma. Devia ter noção, vida rica. Cara, falar que já vi piores, então tá bom. Eu acho foda o que sou mais dito pro Evaristo Costa. Não, isso é foda. Vamos ver Dancing Bacons. Então escolhe um aí que você quer. Seu temple Japanese souvenir food. O japonês é esse, é esse. O menino que destrói cidade, a geleia do outro menino que salva a cidade. Ah, que salva a cidade. Ah, que salva a cidade. Esse aí também salva a cidade. Fuki, Fuki. Oxi, vai comer a caneta? Vai comer caneta? O Resident Evil. É mesmo? Oxi. Caralho. Arda capa. Logo, um remédio da Umbrella Copa Orexos. Comeu Pikachu. Olha o corpotagem. Comeria o Pikachu? Vai comer duas vezes o Pikachu. Godzilla, 5 dólares o Godzilla. Caro pra caralho um Godzilla. Ó, eu ficaria com a caixa. Aqui no Brasil nós compra essas coisas aí, nós guarda. Que é bonita. A pele do Godzilla. Pra sempre. É a pele. É a pele do Godzilla. É um carvão. Oxi. É um carvão. Não é um carvão, não? Caralho, pra cheirar fica doido. Caralho, é a carne do Godzilla. Mano, é tronco de árvore. Parece, parece. É pedaço do Groot, mano. Comeram o Groot. Comeram isso aí? Eu não sei, não. Gosto de arroz, velho. Eu nunca comi nada de bolachinha de arroz. É fitness. Então eu não quero. Caralho, o maluco tá arregaçando o cuzão. Ele gostou do Godzilla. É muito legal comer o Godzilla. Eu comerei o Godzilla. Olha lá, a geleia do... 5 dólares. É chili oil do Ultraman. O Ultraman é muito caro. Venta em conta. Venta em conta. Que porra que faz tu se convencer a comprar algo porque tem Ultraman no bagulho? Ó, aparece, vai. Não, mas não é questão de sabor, meu. É que é tipo, é molho. É um herói, né, mano? É molho. É um molho. É um herói do mundo. É um molho no Gyoza. Olha o que é um Gyoza. É um pastelzinho japonês. É verdade. Igual o Monecão. Isso. Tá porra, meu. Ai, tá certo. Gyoza é bom pra caralho. Gyoza é bom. Cara, maluco, você amarra em tudo que ele compra, velho. Isso que é bom, né, velho? É claro. Não joga o dinheiro fora. Agora vai comer aqui, cara. Batom. É batom. É batom. É batom. Tocar um doce. É? Mentira. Verdade. Eu acreditei. Eu acreditei. Eu acreditei ainda. Morango. Entendi. É isso aí. É um batom mesmo. Era uma porra de um batom. Você ia ficar lambendo e tem gol de morango. Ih, na real não. Vem, tava certo. E aí, ele comeu? Eu, cara. Qual foi? Tá comendo batom, mano. É um risoto do Toad. Mano, é um risoto de cogumelo. Mano, isso é meio errado, né? Ter o Toad aí. Não, ele sabe do cogumelo. Ele sabe do cogumelo. Legal, legal. Mas o Toad é um cogumelo. Tá matando o Toad pra comer ele, cara. Olha lá. Olha o Toad carnívoro ali comendo ele mesmo. Você acha que isso é legal? Isso aí eu compro baratinho no mercado ali. É, cupinudos é igual. O Cupinudos não é barato, não, boy. Cupinudos, né? O Cupinudos. O Cupinudos. 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 Cupinudos no cinema? Ah, até aí, ó. Olha que bonitinho. A gente vai transar no filme do cinema, né? O chefe. É o filme do cinema. Vamos lá pra frente, onde... Todo mundo tá vendo. Na frente do projetor. Vocês transam na frente do projetor. Fica só a sombra. Fica só a silhueta, só o amor. Nossa, isso parece nojento, velho. Tá feio, mano? Arroz. É, um risoto. Comeria. Comeria. Eu vou comer o Toad. Não gostei do Toad, não, velho. Não comeria, não. Cara, não parece pão, mas é que é bom. Não comeria o Toad. O preconceito contra o Toad. Será que o... O Mário come isso aí? Na realidade, ele come, né? Ele come com o gomelo. Ele come com o mel. É só mel esse aí. É o melzinho. É o melzinho. É o melzinho. Não, cola de mel. Ah, cola. É que vem no tubo cola. Não, é o melzinho do amor. Ah, é. Só pra dar aquele dó ali, tá ligado? Pra dar aquele grau. É cola? Não, tem... Não confunda cola com mel. Isso é mel. Aí, ó. Oxi! Ah, obrigado, velho. Tá escrito aqui, ó. Se tomar o melzinho, vai chorar. Depois do sexo. Igual a emoção, bate, né? Bate, bate. Que é fora os sentimentos, né, mano? Não é pra fazer aquele sexo sem... Só sexo, sabe? Não é legal. Ó, essa é a panqueque. É só pra se não dar uma cola. Ele vai lá em português. Aí, ó. É, tu passa como se fosse cola. Mano, não sai nada de mel no sapo. Não sai nada, pô. Oxi. O cara vendo se tá saindo. Ai, é bastão ainda. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Olha lá, o produto é uma bosta. O cara teve que tirar pra funcionar, velho. Porra. Caraca, que mel feio. É feio. Pálido, porra. É feio demais. Parece mesmo, é mó pálido. Parece gordura, mano. Acho que é cola mesmo. Eu não sei, não. Esse cara tá comendo cola achando que é mel e tá ficando meio louco, velho. Ó, ele vai comer, ó. Aí, ele vomitando depois, porque é a cola. Ah, ele ia falar em homem. Isso aí, acho que é nojento em homem. Ah, não. Ah, bom. Japones. É só comer, é só comer mel normal, sem essa frescura do caralho. Não gostei. O que que é? O cabeçudinho. Presente. Furecucu. Ó, furicucu. É um bebê cabeçudo, velho. O que é isso? Que furecuteiro. Ah, é um tempero com ovo. Não gostei. Não acho interessante. É japonês e food. É só o arroz com o tempero. Nossa, que gostoso arroz com o tempero, gás. Mandaria pra dentro esse arroz com o tempero? Sim. Pior que parece gostosinho pra te dar uma comidinha de leve. De leve? Aquela de ladinho, de leve. Comeria, comeria. Agora o furicucu marcador. Agora o furicucu marcador. Esse é só caneta mesmo, não é pra comer, não. Ah, não. Não, tem comida ali. É comida, é comida. É comida, amigão. É tempero também, velho. Oxi. Exatamente. Pra que fazendo esse... Pra quê, então? De formato de arrombado, cara. Olha que bagulho difícil de sair, velho. De necessário. De necessário demais. Eu gosto. Você gosta de arroz com tempero? Eu gosto de arroz com tempero. É, parece de argilio. Aí, ó. Esse que eu quero ver aí, ó. O Umbrella. É remédio. É, você vai comer, vai virar um monstro. Ai, meu, o Zou Pibem tá diferenciado. Oxi. Esse é legal, esse é legal. É um doce. Ah, esse é legal demais. Eu comeria. Comeu o Pikachu de milho. De ladinho? De milho. Meu Pikachu de ladinho é paia. Ó, tu bota o Pikachu e come o Pikachu. E come o Pikachu. Tem dois pacotes de Pikachu. Nossa, tem dois PC dentro do... Ô, mano, barato. Caralho. Olha. Dois... Dois Pikachu. É um biscoito? Ai, cara, o divinador no peito quase infartei. Não, ele parece Zopuk. Que porra é? É esse mesmo. Tá quebrando o cuzinho do Pikachu. Ih. Oxi, era pra fazer esse mesmo. Eu falei que o meu Pikachu... Ah, vai regar o Pikachu. É com o excuse o Pikachu. Ah, isso aí vai virar o computador, pô. Ah, é tipo aquele negócio... É, aqueles bagulho astronauta que você põe água e ele surge. Mano. Pikachu morreu afogado. É uma sopa, barão. Essa parece ser tipo sopa. É sopa de milho. Sopa de milho. Ah... Não gosto. Bem merda, bem merda. Eu gosto de... É... Parece um fandango molhado. Parece. Ó, outro Pikachu. Sal no açúcar. Açúcar grosso? Sal, caralho. Ai, vem uma parte. Sal no Pikachu. Miquinho, miquinho. Vai fazer um bolo. Vai fazer um bolo do nada. Vem até um sazão no dedo da farinha. Papou depois. Mexeu. É mó trampo mesmo. Você tem que fazer do zero o bagulho, mano. Olha essa porra. O que que vem ali então, você tá fazendo tudo? Não tô gostando. Não gosto de comprar as coisas que tem que fazer nada. Eu também gosto, não. É biscoitinhos do Pikachu. É uma forma do Pikachu. Entendi agora. Ah, mano. Você só compra uma vez pra ter a forma. Depois já era. Não precisa mais dar dinheiro pra eles. Focke Pikachu, irmão. Focke Pikachu total. Olha lá. Vários Pikachu do caralho. Nossa, que forninho desgraçado. Todo cheio dessa foto com papel iluminado. Queimou, eu acho, o Pikachu. Nossa, tostou o Pikachu. Eu gosto assim. Assim é bom. Meu Deus. Eu gosto assim é bom. Que bagulho horror. Meu Deus, cara. Virou aquele outro Pokémon lá. Que é isso? Sem nada a ver com o bagulho do desenho. Nossa senhora, velho. É o Marisalense Aliveu. Tastes like shit. É muito mamanteigado. Claro. E aí fala, nossa, é muito bom. Nem pra ver o que eu fiz. Cara, o feito do zero. Vai ser gostosinho até. Mas porra, é só um biscoito normal com a cara do Chu. 10 comida de emergência ou 10 comida Muji, Convenience e Fumes? O que que é Muji, Convenience e Fumes? A gente vai descobrir. A gente vai descobrir. Eu gosto de descobrir coisas. Então, Muji. Vamos embora no Muji. Ah, é uma loja e descobrimos. Vou chamar loja de roupa, você vai comprar comida aí. Muji? Muji. Muji. Sopa de xerimpa é top. Que é isso? Muji. Esse é Muji. Muji também. Caralho. Como é essa? Não sei não. Tô querendo saber o que é também. Tem suco ali, velho. É tipo o bagulho do Vlad. Xerimpe e bicho. É, eu e eu tava querendo falar isso aí, mano. Não vem na cabeça, não. Xerimpe e pisque. Mano, sopa de micro-ondas. Não gosta? Cara, é que lá tem tudo de micro-ondas. Tudo de micro-ondas. Vem com três câncer. Beberia fácil, tomaria fácil. Micro-ondas. Tudo, tudo. Sopinho, eu gosto. De verdade, de verdade. Eles deviam dar um jeito de tudo micro-ondizar. Você é um cara que quer estar cada vez mais perto da morte. Essa é uma boa pra você, mano. E paga a passagem pra lá que eu vou, mano. Não. Eu não quero que você morra. Aí. Prandro. Que? Quer ir pro Japão? Isso. Quer ficar comendo comida de micro-ondas pra se matar. Quando eu for pro Japão, eu te levo te abandando lá. Oxi. Perfeito. Cara, imagina ver um indigo no Japão. Só pede comida pra comprar comida de micro-ondas, mas não vai ter um micro-ondas pra pescar as comidas. Não, eu vou ser hype. Eu vou ter um micro-ondas no meio da rua. Caralho. Já dá uma tomada com o micro-ondas no meio da rua. E já até comeu a sopa, mano. Ah, sopinha. De boa, de boa. Ó, Indian food. A comida Indian. Ó, Korma Curry. No Japão? Cada aquele Steffa aí. Curry. I am the one, the one, the one. The red ball. The red ball. The red ball. Essa aí era a música pra quando nós fazia... Sex. Mid-dash. É... Mid-dash moment. Quando você põe duas coisas no micro-ondas, não esquenta direito as duas coisas. Vai explodir. Vai só colocar um tempinho a mais. Aí o centro vai ficar super quente. Um minuto pra cada. Não gostei. Foi além. Foi além, né? De boa. Ah, aí é o pão Indian. Tem que preparar o nano ainda? Será? Pô, tá feião esse nano, mano. Pô, parece que é um sol de salmato. Você já viu o outro? Mas esse nano deve ser assim. Ih, não, ó. Tinha que esquentar no micro-ondas. É tudo micro-ondas, mano. Micro-ondas hoje em dia ainda dá câncer? Acho que não. Agora dá sucesso. Acho que desço. Nunca deu? Falava pra mim que tinha radioatividade. Até hoje fala. O micro-ondas funciona radioativo. É micro-ondas. Micro-ondas. Foda-se. Raio-x também funciona assim, tá? Como que ela você frela pra... É igual você sai de casa. Tem sempre uma chance de você botar isso. Faz um raio-x todo dia, né? Fala que você tá com alguma coisa toda vez. Você tem que fazer um raio-x. Bota o saco no micro-onda. Mas é mó legal, é mó legal, mano. Que você rebateu o raio-x. E a meia fala. Não, pode bater aí que não acontece nada não. A meia bota um coleto de ferro. E sai de perto. Você fica, mano... Do nada, mano. Nem cabe. O sacão vai crescer. Vai logo inflar, explodir dentro do micro-ondas. Pô, parece bom essa sopinha aí, mano. Essa aí, mano. Parece da boa. Eu não ia. Qual foi a verde? Eu comeria fácil, mano. Bem cremosinha. Botatos. A verde me lembra vômito. Ó. Parece vômito. Milho aí ainda, ervilha. Muito vômito. Sabia que a gente não dirige o milho? Não, dirige. E tu dirige? Digere-se. É verdade, é. Porque a capa do milho é vegetal. É anti-explosiva. Sobrevive a ataque nuclear, os caras. Aí, tipo, a barata. Tu veio com informações. Ele veio, ele trouxe. Suco de... Ele, tu vem preparar. Suco de manga. Ó, quando tu faz o gol. Magolace. Ah, mano. Olha lá. Mangolace. Mano, tu tinha que participar do treino do Marcos Castro, mano. Não, mas esse é bom. Mangolace. Esse é o rei dos trocadilhos, mano. Leandro Tienso Barbistas. Gosta de um suquinho de manga? Ai, põe leite. Leite com manga mata. Não pode? Não pode? É verdade. O cara colocou um pouquinho de manga e um monte de leite. Ah, não. No Japão, ao contrário. Ah, não. É que lá eles lêem muito manga. Meu Deus do céu. Ele veio, viu, bicho? Não consigo mais. Ele tá, ele tá trofei-se todo. Ele tá trofei-se. É espanhol esse aí. É. Mas é xuxi? É coisa de... Xuxi. Enguia, porra. Nossa, pra quê? Três, quatro, três minutos sentado, velho? Imagina ter uma peça desse tamanho. Muito trampo pra cuidar. Porra. Ó, sushi. Ó, trabalho pra limpar. Feão. Parece bom, feão. Sabia que a Elza come a enguia? Come. Esse parece bom. Não sei como é a carne de uma enguia. Parece gostosinho. Tu é gostosinho, mim. Ela é... Ui. Me chama Nutenda. Eu não gosto desse xuxi, boy. Que isso? É tempurar o dom. Temurar com vegetais e comidas dos mares. Esse aí é só ferver. É só... É fritar? Micro-ondas, né, amigo? Eu acho que é micro-ondas, certeza. Ai, bati o cotovelo. Aí a sopa. Ô, esse é pra fazer mesmo. Água. Aí é pra... É pra... Ferver. Eu acho muito hype esses... Os micro-ondinhos, os fogãozinhos de uma boca. Tá fritando também. Ih, caralho. Tá fritando? E cozinhando. Vem com óleo. Óleo e água não se misturam. O que acontece se você esquenta... Era pra tá explodindo tudo, mano? Não, não acho que tá fritando não. É bom, é gostoso. Tá, comeria. Tá feio, tá feio, mano. Nem parece que tem tempero. Nem parece. Comeria na paz. Comeria mesmo? Comeria. Chegou cansado, tá com preguiça de cozinhar. É, eu falo isso quando eu olho uma foto sua. Comeria na paz. Prau. É competente com esteve, esses cabos. Sei. Escreve meu prau. Shiken e japonês peppers balls. Não tô gostando muito não da aparência. Eu não sei. O que é isso aí? Eggplant, a planta de ovo. Parece corpo de ratumão. Nossa. Que isso, mãe? Como é que você reconhece isso? Conhece? Molhinho, molhinho, não, não. Arroz. Arroz. Aí, ó. É feijoada, ó. O cara foi buscar o arroz. Baiãozinho, é um baiãozinho, é um baiãozinho. Mano, quando vão fazer meixo feijoada de micro-ondas? Já existe? Tu acha que não tem lá? Não deve ser bom. Deve dar dor de barriga do caralho. Do caralho, não deve, não deve. Feijoada é mó delicado. Porque é todo delicado, mano. É mesmo. Um baiãozinho de dois. Nossa, mano, que bagulho. Olha o arroz quadrado. Vai se fuder, cara. Dá uma mistura. Mano, é a comida do futuro. Arroz quadrado de micro-ondas com as negócios aí. Daqui a pouco a gente vai começar assim, ó. Só micro-ondas quadradas. É verdade. Não vai fazer mais sentido usar fogão. No lugar do fogão vai ter um micro-ondas gigante. Não gostei, mano. Eu não fico muito fã desse, não. Mas é isso. Ficou meio... Ficou meio nóguer. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui pra mim, que isso me ajuda demais. Se inscreve que a gente tem de dois a três vídeos por semana aqui no nosso canal. Se você quiser também, você pode virar um membro por apenas R$3 e ganhar uns emotes e umas badges aí pra vocês. É isso, meus chuchus. Agradeço do fundo do meu coração de você ter visto até aqui. É nóis e tchau. Tchau, linda. Acabamos, rapaziada. Bom vídeo do Miguel. O canal do Miguel tá na descrição, boy. Vocês não se inscreve por quê, hein, boy? Por que vocês não se inscreve, hein? Tá passando o que aqui? Ei, boy, é o meu microfone.